Governo bloqueou na concurso público o projeto de reabilitação autoestrada Suai, município Cova Lima. Governo bloqueou na concurso público o projeto de reabilitação autoestrada. Governo bloqueou na concurso público. Governo bloqueou na concurso público o projeto de reabilitação autoestrada. Governo bloqueou na concurso público o projeto de reabilitação autoestrada e, se inscreva no canal 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 e, se inscreva no A CIDADE NO BRASIL